E vamos direto para mais uma notícia aqui do canal Tudim Reality. Gente, Camila está com vontade de ir embora para casa. É, gente, Camila, ela quer tocar o sino e desistir do programa. Após, né, o fim da dinâmica aí do programa Hora do Faro com a Elimina da Sueli ter colocado Camila como falsa, ela tá bem abalada, viu? E aí ela disse, eu tô com tanta vontade de ir pra casa, bater aquele sino e sair daqui e ir embora. Flora diz, faz parte do game. Camila diz, eu sei, mas é tanta porrada. E Júlia, é por isso que eu nem tô preocupada, se for isso que eu vá na terça-feira. Camila diz, amiga, eu também tô assim, se me colocar, colocou, tanto faz. Júlia diz, a gente já tá vendo o andamento disso aqui. E Camila diz, é o que a Flora falou, fica aqui três meses pra se for no final, não vale a pena. E aí, gente, será que Camila vai acabar batendo o sino e desistindo do programa? O que é que vocês acham? Comenta aqui até o próximo vídeo. Tudo em reality te trouxe mais uma notícia. Se você gostou, então já vai se inscrevendo, deixando o seu like, ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito. E aí, gente, já vai se inscrevendo.